Oi gente! Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês uma preciosidade. Vou tirar a máscara pra ficar melhor. Tô ao ar livre, ó. Mas essa aqui é a Kombi Juliana. Juliana Aventureira. Gente, ela é a Kombi mais completa que eu já vi até hoje. Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês dela, ó. Pra vocês terem ideia, ela é uma Kombi que tem ar-condicionado. Aqui, ó. O negocinho do ar, tá vendo? Ela tem ar-condicionado. Ela é uma Kombi que ela pode viajar pra qualquer lugar. Pode ser de areia, pode ser de lama, porque olha o que acontece aqui na frente. Ela tem um cambão com um negócio... É elétrico isso? Um negócio de puxar, ó. Tá vendo? Pra poder tirar de qualquer lama. Então, primeiro roda aí nessa vinheta que eu vou mostrar essa Kombi pra vocês. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Você sabia que essa Kombi pode ser sua? Se você quer saber como, você assiste o vídeo até o final. Eu vou entrar aqui pra vocês verem que linda que ela é. É uma Kombi bem completa. Aqui, ó, já tem o banco que é virado. Olha que banco mais lindo esse, ó. Olha o painel dessa Kombi, que linda. Porta-óculos, cortininha. Aqui no pé tem uma redezinha pra colocar as coisas. E vamos lá. Entrar na casa dos outros. E o melhor, gente, vou mostrar. É uma Kombi que a gente fica em pé dentro. Olha só. Olha. Eu tenho 1,63m. Ela tem quase 20cm aqui da minha cabeça pro teto, tá? E aí vamos dar uma espiadinha. Aproveitar que os donos não estão aqui. Vamos olhar tudo nessa Kombi. Os bancos lindos de couro. Olha esse volante. Gente, que perfeito, gente. O painel dessa Kombi. Muito lindo. Muito lindo mesmo. Aqui o... Aquele negócio que vê câmara de ré, não sei o quê. Aqui tem nichos. Aqui todo forrado em couro. Bem bonito. Tem tomada. Vocês estão vendo isso aqui? E vou mostrar pra vocês o que é. Vou abrir aqui. É uma TV. Olha só pra isso, ó. Olha só. Que bacana essa TV. Fechou a Kombi. Deitou aqui na cama. Pode assistir TV tranquilamente. E ela fica guardadinha aqui. E travada. Aqui, ó. Ela tem micro-ondas. Vamos olhar os armários. Aberto. Deixa eu ver. Armário que guarda panela. Não vou abrir o outro, ó. Tudo com paninho pra não ficar no bate-bate. Aqui tem uma geladeira de 120. Essa geladeira é 12 volts. Aqui, ó. A pia com tampa. Eu acho muito bacana essa ideia de pia assim com tampa. Porque, ó. A gente pode pegar todas as bagunças e colocar lá dentro. E depois coloca a tampa. Aí. Opa. Coloca a tampa. Aqui tem um dispenser de detergente. Aqui a torneira de água. E aqui, ó. Tem uma duchinha. Mas, Margarete, pra que essa ducha aí? Porque... Vou mostrar pra vocês. Porque tem essa ducha aqui. Vamos botar lá pra dentro. Essa ducha tá aqui... Eita, me enrolei toda aqui com esse negócio. Gostei demais. Mas vamos lá, bota no lugar. Essa ducha tá aqui porque o porta-pote deles ficam aqui, ó. O famoso porta-pote. Tá vendo? Aqui é um vaso sanitário. Pra quem não conhece, isso aqui é um vaso sanitário. Isso aqui é o dispenser onde fica o cocô. Aqui é onde tem o vaso. Então, puxa aqui. Usa o vaso. E puxa a duchinha pra fazer sua higiene. Muito bacana. E... Ai! Aqui, ó. Cheio de armário. Vamos abrir? Vamos abrir os armários. Armário, ó. Com... Com suportezinho pras coisas não caírem. Todos os armários, eles são com esse tipo de fecho. Aqui tem mais armário, aqui, ó. Tomada, papel higiênico, controladores. Aqui liga e desliga as luzes. Aqui tem bastante gaveta. Não vou abrir, não, né? Porque já é demais. Essa cama aqui, ela abre, ó. Ela puxa isso aqui e ali puxa a outra parte e vem pra cá e a cama fica até aqui. Então, dá tranquilamente pra dormir. Tem ar-condicionado, gente. E tem também climatizador. Olha que bacana. E é a única cama que tem uma rede. Não. Tem puxador de rede. Vamos ver onde é que fica o outro puxador? Não sei onde é que fica. Mas deve ser por aqui. Daqui a pouco eu vou chamar eles pra perguntar onde é que pendura essa rede. E olha. Muito bacana. Muito legal. a gente anda aqui normalmente, ó. Ah! Uma coisa bem bacana. Vocês estão vendo este furo aqui? Este furo aqui é o furo de dupla utilidade. Ele serve. Coloca um cano aqui e aqui do ladinho, ó. Tem o tampo de uma mesa. Não vou tirar, não. Tá? Tá vendo ali o suportezinho? O suportezinho. Aí você encaixa o cano aqui e você pode sentar aqui e trabalhar tranquilamente nessa mesa. Ou eles têm um... Tá vendo esses ganchinhos aqui, ó? Esse ganchinho aqui. Esse ganchinho aqui. e esse ganchinho aqui. E esse ganchinho aqui. Eles têm um banheiro plástico que eles prendem aqui. Embaixo desse banheiro plástico, o ralo, ele é encaixado aqui que é a água... que é por onde a água sai. Sim, Margarete. E o chuveiro? Onde é que fica o chuveiro? Gente, o chuveiro é isso. Olha só. E é bem forte, segundo a Ana me falou. Aqui liga. Aqui, ó. Liga e aqui sai a água do chuveiro bem forte pra poder tomar banho. Então, é uma Kombi que tem o vaso sanitário e tem o banheiro pra você tomar banho. E eu amei essa ideia aqui do... desse buraco, né? que serve pra mesa e serve pro ralo do banheiro. Cortininhas tudo amarradinho. Tomadas. Bem bacana, ó. Linda demais. Olha só. E aqui... E esse balcão? Será que é pra quê? Isso aqui é pra guardar as cadeiras de praia. Olha que bacana. Ah, menina. Isso aqui deve ser pronto. Já achei o negócio. Isso aqui, ó. Enrosca. Isso aqui é o pé. Ó. Opa. É o pé da mesa. Tá vendo? Aquele tampo que tá ali. E aí, guarda aqui junto com as cadeiras. tudo bem planejado, tudo bem pensado pra ficar bem confortável. E agora eu vou ali chamar os donos, né? Pra eles falarem um pouquinho mais dessa combina. Olha que beleza essa... Como é que chama? Essa porta o revestimento, ó. Combinando com os bancos. Bem bacana. E tem toldo também, ó, gente. Tem placa solar lá em cima. Tem climatizador. Uma Kombi super, super completa. Olha, tem antena. Tá vendo a antena ali? o estepe ele vai lá em cima. Olha como ela é bonitona. Essa antena é uma antena digital, é? Uma antena digital, ó. Pra poder pegar a TV normal. E são quantas placas? Duas placas ou uma... Uma placa de 330. Então, quando eu falei no início que essa Kombi pode ser sua, eu vou apresentar pra vocês agora os donos da Kombi, que é o Júlio e a Ana. E eles estão fazendo uma ação entre amigos que por apenas 20 reais você pode levar essa Kombi pra sua casa. Pense aí, gente, uma Kombi completa, com ar-condicionado, com climatizador, com TV, com antena digital, com lugar pra botar cadeira de praia, meu Deus! Com televisão toda bonita, os bancos de couro, linda demais. E agora a gente vai conversar com os felizes proprietários que estão abrindo mão dessa Kombi maravilhosa pra você levar ela pra sua casa. Eu vou deixar o link aí embaixo no box de informação pra você clicar e adquirir. Adquire um, pelo menos, que se você for sortudo ou sortura, você pode levar essa Kombi pra você. Tá bom? Estamos aqui com o Júlio e a Ana. Me conte aí, o que vocês querem contar dessa Kombi maravilhosa? Então, é um projeto bem diferente, o segundo projeto que o Júlio faz. A outra era de teto baixo, essa daí ele procurou fazer teto alto porque realmente incomoda um pouco. bem bacana. Eu fiquei em pé lá com bastante folga. Com muita tranquilidade. E eu vou falar uma coisa pra vocês, esse que é o Júlio. Pense no moço prendado, viu? Fez tudo. Agora eu vou tentar montar uma 4x4, uma Kombi com tração na dianteira também, pra poder ir em certos lugares que a vez não conseguem. Fala alto por causa do barulho. Em algum lugar, se eu não consiga ir com ela, eu vou pra outra montar ela 4x4. Entendeu? Certo. O projeto é esse agora. E aí você tá abrindo mão da Juliana. Juliana Aventureira. Então, gente, olha, vai aí embaixo no box de informação, clica lá, compra um bilhete de uma rifa pra você e depois se você ganhar você me conta, tá? Eu quero que você venha aqui e comente. Rifa não, desculpa, uma ação entre amigos, né? Que é o jeito moderno de fazer as coisas. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. quer falar alguma coisa, Quilão? Tchau! Sempre tchau, né? Quilão é criativo demais. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Clica no link aí embaixo, adquire um bilhete pra você e concorra a... Quem sabe a gente pode se encontrar aí pelas estradas aí, você, a Juliana e a gente. Passeando. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.